Acessório de borracha flexível, referência 575, pente decorador com quatro pontas diferenciadas de efeitos, para superfícies lisas, como vidro, cerâmica ou madeira pré-preparada. Trabalhos decorativos sobre a tinta ainda úmida, fundo na cor magenta. Pente decorador, na remoção da tinta, o efeito. Remove a tinta e destaca a cor de fundo da superfície. Efeitos diferenciados, texturas, trabalhos artísticos, escolares e gráficos. Legenda por Sônia Ruberti